Olá, tudo bem? Eu sou a Fátima e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o sem queda, o trinoxidil americano. Antes de você efetivamente comprar este produto, eu também tenho alguns alertas muito importantes para te dar. Então, preste bastante atenção no que eu tenho para te falar. O primeiro ponto de atenção é, cuidado com o site no qual você vai comprar o produto, porque este produto hoje é comercializado apenas e tão somente no site oficial. E para te ajudar, eu deixei o link do site oficial aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? E agora eu vou te contar tudo sobre o sem queda, o trinoxidil americano e se de fato ele funciona. Trinoxidil americano é o único tratamento do mundo capaz de restaurar até 2 mil fios de cabelo por semana. O nosso trinoxidil americano sem queda, ele paralisa a queda, restaura os folículos mortos e fortalece os fios existentes. A nossa fórmula é americana e contém mais de 12 estimuladores capilares e tem zero efeitos colaterais. Note que ele é um produto natural. Veja agora algumas transformações reais realizadas pelo sem queda. Aqui temos resultados de 3 meses, 4 meses, 5 meses, olha esse resultado de 5 meses e de 6 meses. Por que a nossa fórmula é revolucionária? Porque o trinoxidil americano, do famoso minoxidil comum, contém uma variação de proteína que permite a ingestão do minoxidil e promove um tratamento restaurador de dentro para fora. Ele contém trisógenem. Para um eficaz tratamento, adicionamos esse composto raro, usado mundialmente em tratamentos capilares, popularmente conhecido por paralisar a queda. Contém mais de 12 estimuladores, incluindo vitaminas do complexo B e componentes fundamentais para manter a vitalidade do nosso cabelo. Como usar o sem queda? O sem queda foi criado a partir de uma fórmula americana altamente eficaz. E nós recomendamos o uso de duas cápsulas, duas vezes ao dia. Então, você vai tomar o sem queda uma vez pela manhã ao acordar e uma vez à noite antes de dormir. Repare os quatro ciclos da calvície e note que o sem queda atua diretamente e faz paralisar a sua queda. O sem queda também pode ser usado pelo público feminino. Então, o público masculino e o público feminino também podem tomar esse produto. E repare no efeito que esse produto faz no cabelo. Aqui temos resultados de seis meses, três meses, quatro meses e cinco meses. Hoje, o nosso trinoxidil americano, o sem queda, ele está com frete totalmente grátis. Só que o frete grátis termina em 31 de 6 de 2022. Outra coisa muito importante que você precisa saber é que o nosso produto tem 90 dias de garantias. E se ele não funcionar e se ele não dar certo para você, o fornecedor, ele devolve o dinheiro para você. Que você não tem risco algum, tá? Você pode experimentar e se ele não funcionar com você, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Você também precisa fazer o tratamento correto deste produto. Lembrando que eu já expliquei como toma. São duas cápsulas, uma pela manhã e uma pela noite. Lembrando que caso você queira provar este produto, tome muito cuidado com o site oficial. E garanta que você faça o tratamento correto. E se por acaso não funcionar para você, você tem 90 dias de garantia. E eu espero muito que eu tenha ajudado você com este vídeo. E se você ficar com qualquer dúvida, é só colocar um comentário aqui abaixo. Que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar.